Música 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 Mas agora a coragem que temos no coração Parece medo da morte, mas não é então Tenho medo de me dizer que te quero tanto Tenho medo e não sei do que Sofro esperando Música Quem é o inimigo? Quem é você? 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 Quem é o inimigo? Quem é o inimigo? Música Estabele Porque O que O que O que O que O que O que A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL